Essa falca aqui tá zera, mano, tá zera Pra quem curte a falqueira, ó Aí, ó Salve, salve, rapaziada Beleza, beleza, mano Mais um vídeo do Zona Milão 023 Tamo se conectado, mano Mano, quero pedir desculpa a vocês aí Pelo vídeo anterior Tava muito ruim, família O áudio, não sei o que aconteceu O áudio, a câmera, ou seja O microfone tava meio solto E ficava, toda vez que dava o grau Alguma coisa acontecia Chacoalhava o capacete Rapaziada do trampo aí, ó Chacoalhava o capacete Chacoalhava o fio, mano A gente ficava, tipo, picotando, mano Poxa, família, fiquei triste, tá? Ah, uso Em pânico Bom dia, bom dia pra toda Toda quebrada aí, mano Toda quebrada O pneuzinhozinho tá careca já, mano Tem que trocar Tanto que eu vou puxar o grau Ele dá uma comida Dá uma Deixada Ô, mano Um motivo Pra mim que tá gravando esse videozão hoje Um dos motivos é o quê? Agora eu disse vocês aí Que tá conectado Pedir desculpa a todos Subiu não Que vergonha A mão, família Eu passei Um gel na mão lá, tá ligado? Espero que o áudio não fique ruim, família Se tiver ruim Infelizmente Alguma coisa tá com defeito Aqui a câmera Ou o microfone Bota fé, não? Já de manhã Um grau pancada pra vocês E o motivo é o seguinte, família Antes que você dá pausa no video aí Antes que vocês metem o pé Vou falar Porque é pra vocês ficarem Até o final do video Eu vou fazer um vídeo pancada Pra vocês Sobre uma falco, mano É, sobre uma falco Tá ligado Falqueira bruta, mano Injeção eletrônica Pá Cheio dos baragodê Beleza Então fica até o final aí Vou chegar lá Vou mostrar a falcozão Pra vocês Vou dar um rolezão A falco doido, tá, mano? Graças a Deus Mais um dia, família Caiozinho fera Salve, salve, mano Só tenho a graça Deu, mano Deu Deu umas dicas aí Pra gente aí Que tá perdendo no dagrau Você tá doido Quero mandar um salvezinho também Big Joe do grau Big Joe do grau Big Joe do grau Big Joe do grau Salve, salve, Big Joe Pô, mano Tô vendo Big Joe Que são adesivos Em tudo que é lugar, mano Falei Pô, mano Me passa o Big Joe, mano Cadê? Quero conhecer Big Joe Quero Passar o Instagram Aí Troquei ideia Com Big Joe Instagram Conectividade purinha, mano Isso aí é louco É, mano Me dá um salve pra rapaziada Família Camacã, mano De aula é Bahia Salve, salve, mano Minha terra é natal Minha terra é natal Tem que me dar um salve assim, ó Salve, salve, família Camacã 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 City Tá ligado, né? Ai, para Isso aí é louco BR que tem assim, não Mas tem que ficar esperto Molecão Se liga só, fio Cê tá ligado Cê tá ligado, fio Cê tá ligado 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 Mano Desde já Se inscreve no canal Família Fortalecer Grandão mesmo De verdade Obrigado pelos inscritos Aí, mano Você aí, mano Se não gostou do vídeo É... Confere os vídeos anteriores E, mano Na moral Tem muito vídeo pancada No canal Família Muito vídeo pancada Mesmo Beleza Tem o famoso Fuga de Natal Que tá já Mais de 120 mil Visualizações Caraca Mais de 120 mil Mano Entendeu? Tá sendo Eu não vou falar não Porque eu não sei Quanto que tá Mas eu sei que tá Mais de 120 Tá ligado? E é isso mesmo Família Brigadão Ó meu patrão aí Com uma pala dele Ó aí Ó o palão O bicho tá tirando de Opala Mano aí O patrão Tirando de Opala Aí Ó Aí Ó O bicho brinca não Vai sair no vídeo Vai sair no vídeo Vai Ó o palão Tio Aí vai trocar O pala dele Mano Ah vacilei mano Gente boa pra caramba Mano Na moral mesmo Tá Gente boa Mano Gente boa Não tô falando Porque é meu patrão Não Tá ligado Mano O cara me ajuda Aí Exame a condição Tô bem aí Mano Me ajuda Entendeu? Fortaleceu Com a FES 250 Aí Fez as condições Boas pra mim Comprar a moto Beleza? Falo mesmo Não é porque é meu patrão Não Mas Eu falo isso Porque ele ajuda Todo mundo Entendeu? Não só a minha Tá ligado? Todo mundo que tá conectado Com ele aí mano Ele procura dar uma força E ajudar Tá ligado? O cara Tem um super legado aí ó Que conhece E é isso aí mano Salve salve pra ele Só conectividade Então é isso aí família Já já voltamos aí Vou mostrar a foto Pra vocês aí mano Segura aí família Segura o vídeo aí Caramba Tiagão Salve salve Aí ó Quase cinco Salve salve mano Ó Bom dia Bom dia pra todos vocês E a falqueira é essa mano Ó Ó só Essa falca tio Mostrar pra vocês Mano Essa falca aqui tá zero Tá zero Pra quem curte A falqueira Ó Aí ó Ó só É desgrama Meu Deus do céu mano Que que é isso Ó Rapaz não gostou Tá pelo tio ó Tá pelo ó Um falco Um afalco Um falcão Mano a chave não tá aqui não Mano Caraca mano Pra ter um guardou a chave Isso é louco Ó só mano Tá pelo Tá ligado Falqueira ó E aí mano Gostou Falco 400i 2013 Como falei pra vocês Inscreva no canal Fortalecer aí família Porque é o seguinte Mas vocês não vão só se inscrever no canal Como vocês também vão se inscrever no canal E ativar o sininho Porque a chave não tá aqui E vocês vão ativar o sininho Pra Ser notificado do próximo vídeo Que vai ser Eu dando uma volta nessa nave Beleza mano Só conectividade Fio ó Tá zera mano Tá zera Eu vou dar mais informações pra você Assim que eu Dar um rolê nessa nave Beleza Tamo junto Valeu Fui Valeu Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON